Tarararã, tarararã, fala a verdade. Só de ouvir essa musiquinha você lembra imediatamente deles, não lembra? Flávia, eu tô muito curiosa pra essa decoração da família Adams. Pois é, Viva. Você sabe o que eu tava pensando? Eu nunca fui numa festa com esse tema. Nem eu. Já fiz Halloween, né? Agora, família Adams, não. Eu acho que normalmente nesse espaço não é aqui que montam a mesa. Sim, não é aqui. Mas você fez de propósito. Tem a ver, a gente aproveita o espaço a nosso favor, né? E qual vai ser o clima hoje aqui? A gente vai fazer o interior da casa da família Adams. E esse piso especial? Demais, né? É uma reprodução mesmo do piso ali do castelo. De que que é feito? É carpete, sublimação, né? Ou seja, a gente imprime a imagem que quiser nesse carpete que é um piso. Vamos ver esses personagens? Demais, né? O feioso e a bandinha. E o que que ele tá na mão? É aquela bola de ferro, sabe? Que é usado pra tortura. Uma coisinha, um brinquedinho. Sei, um brinquedinho leve. Olha o cabelo dela, gente. De lã. E aí eu coloquei os personagens bem na pontinha do prato, tá vendo? Geralmente a gente coloca aqui no meio. Mas aí como eles já são pequenininhos, eu achei tão bonitinho até o detalhe dos sapatos. Se a gente colocasse aqui no meio, o próprio brigadeiro ia esconder. Porque quando põe assim na pontinha, é mais perigoso cair, né? É, e ele também mais levinho, porque é bem leve, né, esse boneco. Então pra não correr o risco de cair mesmo, eu prendi com a fita. E esse espaço aqui, hein? Pois é, coloquei só a maletinha pra dar altura pro prato que vem com bolo. Vamos colocar agora? Vamos. Olha eles lá em cima. Que mais, né? Ficou lindas as cores também, né? Pois é, esse é azul e rosa que eles pediram. Acho que fizeram toda a diferença, sabia? Gente, tá muito lindo esses irmãozinhos. Ela tá até de trancinha aqui, ó. Muito detalhe, né? Demais. Demais. Temos uma caixa, tipo uma estufa de rosas. Isso aí, ela é linda, né? Eu adorei essa caixa, assim, envelhecida com vidro. Olha, ficou tão legal dentro. Tem algumas, ó, cortadas assim. E com a rosa caída. Tem umas peças de prato, assim, chiquérrimas, né? Como se estivesse na mansão mesmo. Isso aí, tá vendo? Tem uma desse lado também. Muito legal, hein? Bonita, pesada. Desse lado, eu coloquei em cima de um prato. Porque se colocasse aqui, o relógio ia esconder completamente. Então, coloca o prato embaixo e a peça em cima é resolvo. E aí tem brigadeiro branco e aqui tem brigadeiro preto. É. Legal. E essa outra bandeja aqui? Também de prata, tá vendo? Essa dupla. São duas aqui na frente do bolo. E aí, ali, o tio Chico. Fofo, né? Ai, gente, tá muito bonitinho. Ele tá com a mão no bolso. É. É. Chegou aqui o casal que tava faltando, né? O Gomes e a Mortícia. Ela tá maravilhosa, minha preferida, com as mãozinhas na cintura. E o vestido, até o chão. Esse detalhe do vestido, achei demais. E eles estão em cima aqui de uma bandeja sensacional. Cheia de facas. Esses olhos são de chiclete. Ah, mentira. Pois é. Tem tudo a ver, né? E o Igor e a Isadora deram essa ideia pra gente, né? Adorei, acatei, tá vendo? Hippie brigadeiro branco. Isso aí. E tem vários, né? Tem, tem também, olha, do pirulito de chocolate, do brigadeiro tradicional. E do brigadeiro branco. Gente, essa ideia foi muito bonitinha deles. Demais, tem tudo a ver, ficou super legal mesmo. Super legal. A mãozinha ficou demais, hein? Olha aqui seus dedinhos, Flávia. Tá demais. Aqui em primeiro plano, bem na frente da mesa. Você deu um destaque pra ela, né? Ah, deu um destaque. Ficou tão legal. Coloquei essa teia, aranha, tá vendo? Aí você apoiou ela aqui nesse tronco, que também é uma graça, né? Fê, abre essa mala. Ai, que suspense, gente. Vai sair um bicho aqui de dentro não, né, Flávia? Não, não. Aproveito que não vai sair nada. Olha. Ai, ficou barato. Ficou legal, né? Olha que legal. As lembrancinhas aí dentro. Mas dá um susto quando abre, não dá? Mas você vai deixar fechado ou aberto? Vou deixar fechado. Tá, vamos fechar então. Bom, agora a gente vai colocar mais guloseimas aqui em cima. Essa é a mesinha mais de guloseimas, né? Então as guloseimas que estão embaladas pras crianças pegarem, levar pra casa, marshmallow, jujuba, estão aqui no saquinho. E esse saquinho eu quis fazer amassadinho assim mesmo, porque é como eles levam os lanches pra escola. Só que não é rosa nem azul, é aquela cor de papel craft. E aqui também você conseguiu colocar as cores. Sim. Então tem o rosa e o azul aqui. A mesma coisa dentro do caixão, tem marshmallow azul e marshmallow rosa. Ai, gente, que caixão fofo. Aqui fizemos um cenário praticamente. Isso aí, a entrada do castelo, né? Com esses portões de ferro, que são alugados, tá vendo? Muitas folhas secas, galhos secos. E aí como a gente tem essa moreta, tá vendo? Aproveitei e coloquei o galho por trás, porque aí ele fica direto na parede. Ficou bem legal o galho na frente da pedra, né? Parece que é mesmo aqui o muro da mansão. E os vitrais, tá vendo? Super simples de fazer com papel cartão e papel celofâneo. Adorava brincar disso. Fiz muito isso na escola. Quem tá com medo? Eu. O que vocês estão sentindo? A emoção. A ansiedade. Vou parar vocês aqui sem abrir o olho. Vocês dois. Estamos todos prontos? Já! Uau! Uau! Olha! Olha, gente, vocês fugiram? Que bacana! Olha, que legal! Que legal! Maravilhoso! Meu Deus! Olha aqui, olha aqui, que legal isso, olha aqui! Mãe! A família! Muito legal! Sabe o que é? Olha, mãe! Mãe, olha, um dedo verde aqui! A coisa! Olha aqui, olha aqui! É coisa! É muita coisa pra ver! Aquela cena lá do jardim. É, a cena do jardim. Tô tremendo. Muito legal! Tô tremendo. Ai, que lindo! É, a cena do jardim. 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 É, a cena do jardim.